Música Quer comprar um carro barato? Então vem pro Mazocato! Afinal de contas, são 3 lojas em Joinville, em Bravico, a 4ª loja, atendendo todo o estado cantarinense, com ofertas incríveis! Aqui você encontra a maior variedade de estoque no pátio, são mais de 100 ofertas, mais de 100 veículos, com preços incríveis e atendendo todo o estado cantarinense! Bom dia, Merson! Bom dia, Fábio! Tudo bem? Pessoal, hoje aqui na Mazocato Automóveis nós preparamos ofertas imperdíveis pra quem quiser trocar de carro até o final do mês! Então já sabe, quer trocar de carro, quer uma negociação bacana? Vem pro Mazocato que vai dar negócio! Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que tem pra você aqui no Mazocato Automóveis, este Honda City X, bancos em couro, motor 1.5, este é câmbio automático, tá impecável! Bem calçado de pneus, o ano é 2011, preço de mercado de R$ 36,900 a R$ 38,000, este é o preço de mercado! Aqui no Mazocato é mais barato, aqui só R$ 35,900, eu disse, apenas R$ 35,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Mazocato Automóveis, que atende todo o território catarinense! Eles enviam pra você, esteja você aonde estiver, o veículo vale a pena, aqui dá negócio! Mais uma super oferta, a KB20 1.6, este é um Comfort, ele é completo 2015, bancos em couro, comando de som no volante, de R$ 38,900 por R$ 36,900, eu disse R$ 36,900, agora olha só este Fox Comfort Line, este é 1.6, é um Conex 2017, com apenas 17 mil quilômetros rodados! Baixíssima quilometragem, quer ir para a sua garagem? Ele é completão, vale a pena, de R$ 42 mil por R$ 39,900, eu disse, apenas R$ 39,900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este telefone, este é o WhatsApp do Mazocato Automóveis, porque quem quer carro barato, vem pro Mazocato! Mais uma super oferta, Cirense 3, este é um exclusivo, é 1.5, o câmbio automático é um 2016, com teto panorâmico, de R$ 46 mil por R$ 43,900, é R$ 43,900! E mais, quer parcelar a entrada? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão, em até 12 vezes, quer financiar 100%, não quer meter a mão no bolso agora? Aqui dá financiamento de 100%, quer fazer uma contraproposta? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, e entre em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas do Mazocato Automóveis! Mais uma super oferta, Chevrolet Cruze, este é um NT Sedan, motor 1.8, é câmbio automático, é um 2012, com bancos em couro, está maravilhoso! De R$ 43.900, por R$ 39,900, eu disse, apenas R$ 39,900, agora olha só, este Cross Fox 1.6, este é maravilhoso, 2012 é o ano, bancos em couro, comando de som no volante, por apenas R$ 32,900, eu disse, R$ 32,900! Agora, para fechar as ofertas do Mazocato Automóveis, porque quem quer carro barato, vem para o Mazocato! Nós preparamos para você, este Ford Ka, 1.5 completão 2016, de R$ 38,900, R$ 39,900, R$ 40.900, que é o preço dele de mercado, na oferta, por R$ 36,900, e tem muito mais ofertas, muito mais veículos aqui, no pátio das três lojas, em breve com a quarta Emerson! Exatamente, Fábio, é isso mesmo, carros com procedência, qualidade, garantia, preço justo, é aqui na Mazocato! Vendedores 100% qualificados, conceituados, a melhor negociação da cidade! Está procurando um carro, quer uma boa negociação, quer vir falar com o pessoal que realmente conhece do assunto, e vai fazer uma negociação bacana para você? Já sabe, quer carro barato? Vem para o Mazocato! Vem para o Mazocato! Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Tchau! 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 Tchau!